Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai analisar a lista de possíveis casais do ano novo, da despete. Entra ano e sai ano. Vocês querem esse vídeo? É o quarto ano, então tome. É igual a entrevista da Billie Eilish pra Venerifair. A gente sempre faz, a gente sempre analisa qual que são as possibilidades de casal do ano novo. Todo mundo que é K-popper, vocês estão careca de saber. A gente já fez um milhão de vídeos como esse, porque nesse canal... Tem vídeo de casal. A gente adora fazer, analisar essas listas. De vez em quando tem listas vazadas. De vez em quando a gente tá totalmente no escuro e a gente começa só a conjecturar, porque nós é doido mesmo, porque a gente gosta de casal. E a gente conhece a nossa despete. Léo, dias coreano, mas que ao contrário do que a gente pensa, os coreanos acham que é uma publicação super confiável. Sempre eles lançam um casal de ano novo. E chega nessas duas últimas semanas do ano, fica todo mundo nos fóruns coreanos, especulando quem que possam ser os casais que vão ser revelados. E sempre rolam boatos. A gente sabia, tipo, um mês antes de Bindin, Son Yejin e o Hyambin, que protagonizaram Posando no Amor, virem como casal do ano novo de 2020, que eles seriam anunciados. Porque os jornais já estavam falando, ó, despete, vai anunciar. E a gente tem certeza que são dois atores que protagonizaram o drama esse ano. Não eram amigos de longa data. Então quando veio, a gente já até sabia. Então, esse ano, começaram agora rumores de que tem tudo pra ser uma idol da quarta geração com um idol da segunda. Gente, é que isso vai quebrar. Já começa até a suar. Então, assim, tem nomes ainda? Não. Mas a gente vai separar alguns atores coreanos que podem ser, porque sempre pode ser drama lente também, tá, gente? Então vocês estão bem servidos aqui. E também analisar quem que possa ser dessa quarta geração e dessa segunda. Porque tem possibilidades. Então, a gente vai falar aqui quem que são talvez as nossas candidatas e candidatos preferidos pra esse título de pessoa numa relacionamento. Lembrando que esse vídeo aqui é uma grande anedota. É apenas uma especulação. Ninguém aqui tá desejando mal de ninguém. A gente tá só fazendo o quê? Pão em circo, gente. É entretenimento. Pro final de ano, você comendo uma pipoquinha na sua casa esperando o chefe da sua mãe assar, entendeu? Exato. Então vem assar, gente. Não, não mate o mensageiro. A gente não é a despete. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E ajuda a gente a bater 300k, gente. Venha ser parte dessa família. Sim, ajuda a gente também a bater 100k lá no nosso Instagram. Estamos quase lá no Natiza TV. Segue os nossos pessoais também. A gente produz muito conteúdo por lá. Se você fica só aqui, você perde grande parte do conteúdo, tá, galera? Agora, não fica fora da diversão. A gente separou esse vídeo em duas sessões. Primeiro a gente vai falar sobre a Drama Land, né? Afinal, quais são os possíveis casais da Drama Land que a despete poderia revelar pra gente? Por causa de, obviamente, fóruns coreanos, especulação, a galera shippando, indícios ou coisas do tipo. Exato. E a segunda parte a gente vai especular quais são esses idols que podem ser, né, de acordo com esse rumor que saiu aí que é um idol da segunda geração e uma idol da quarta. Então vamos começar primeiro com os casais da Drama Land e já vamos arrombar o pé na porta, assim, de primeira e vamos trazer aqui um fan favorite desse canal e da Natália, Yunar e Juno. Gente, olha, esses dois, né, Yunar, membro do Girls' Generation e Juno, membro do 2PM, protagonizaram o sorriso real esse ano depois de muitos anos deles terem linkados juntos. Todo mundo sabe que os dois são muito amigos desde a época que o Girls' Generation e o 2PM debutaram. Eles foram linkados juntos. Ao longo dos anos, eles tiveram várias apresentações de final de ano muito fofinhas juntos e aí esse ano finalmente a gente teve sorriso real, os dois protagonizando o drama juntos, sendo um casal pra gente em tela. Todo mundo suspeita que os dois sejam um casal também na vida real. Lembrando, gente, que enquanto o drama tava passando, todos os jornais coreanos falaram que eles estavam juntos sim, as assessorias vieram negar, mas muito se especula de que talvez eles fizessem isso só pra essa notícia não atrapalhar o drama, porque nunca houve um drama que durante ele estar sendo passado anunciaram que os protagonistas estavam namorando, não foi sempre depois, até porque Son Son Couple, né? A Son Rekyo e o Son Junki, quando estavam namorando em Descendentes do Sol, já estavam quase que noivos e a galera não deixou nada vincular e negaram os rumores a princípio pra não atrapalhar o drama e depois eles chegaram a casar. Então, muito se especula que o Naid não pode ser esse casal de Ano Novo. Posso muito. Eu espero que tenha sido isso mesmo, um Son Son Couple que vai dar certo. Seria maravilhoso. O próximo casal que muito se especula, gente, é a Han Yu-ju com o Joen Song. São dois atores mais velhos que fizeram o pai e a mãe em Moving, que foi um dos grandes sucessos da Drama Land esse ano, inclusive. Tá no Star Plus, a gente já fez trabalho com eles, eles são uma plataforma maravilhosa. É uma história de super-heróis, meio X-Men. E os dois, gente, fizeram a Drama Land cair de quatro. Eles estavam promovendo esse drama, gente, como se eles fossem um casal casado mesmo, apaixonado, falando a rodo. Então tá todo mundo nos fóruns coreanos comentando que se os dois forem o casal de Ano Novo, vai ser, tipo assim, nova realeza da Coreia. A gente tá aqui pra isso, porque eles formaram um casal maravilhoso. O próximo que a galera tá desconfiando que pode ser o casal do Ano Novo é a Kuo Yu-Jang e o Lee Je-Wook, de Alquimia das Almas. A gente falou diversas vezes deles no Instagram, porque desde a época que a segunda temporada desse drama maravilhoso saiu, todo mundo ficou impactado pela química dos dois. E todo mundo tava impactado também pela química fora das telas, que os dois eram muito amiguinhos. Ele vivia falando quanto ela era linda. A mulher mais linda que ele já viu. Exatamente, porque eles estavam muito apaixonados, gente. Então, assim, esses rumores recentemente voltaram à tona, porque eles também estão promovendo juntos de novo. Eles estão fazendo aí uma série de entrevistas juntos. E a galera, gente, a química dos dois continua. Eles estão no Death's Game, que é o novo hype da Coreia, agora com um elenco de estrelas brilhantes. E, de novo, eles mostrando que só importa um com o outro, porque na conferência de imprensa dos outros ficavam trocando olhares e rindo um do outro. No tempo todo juntos, a galera falou, gente, vim com ele nesse mato, não é possível. E eu estarei aqui pra isso, porque seria um casal perfeito. Um casal interessante aqui que a galera pode estar levantando, gente, é a Om Jong-Gua com o Bangchi Hyuk, sim. O criador do BTS, fundado da Hybe. Gente, ela chegou a dizer, sabe aquele programa We Got Mary, que a gente já fez vários vídeos aqui, onde os idols fingiam que estavam casados ali por um tempo pro reality? Ela foi convidada há uns anos atrás pra ser par do Bangchi Hyuk, mas na época ela recusou, eu tava trabalhando, tava em plenas promoções, não queria muito fazer esse programa, e hoje ela se arrepende. Ela falou no suit tá com o Suga, que na verdade ela deveria ter aceitado, porque talvez ela estivesse na Hybe hoje, porque ela ama os meninos. Todo mundo sabe que ela ama o BTS, o 7thin. Então, assim, ela ama o arrependimento dela. E a galera falou, gente, a Om Jong-Gua é tipo assim, um tesouro nacional, a Ivete Sangal, coreana, todo mundo ama essa mulher, né? Atriz, protagonizou a Doutora Cha, inclusive com o marido dela em Doutora Cha, todo mundo suspeita que talvez aí possa ter rolado um romance. Mas como ela é uma mulher que já tem mais de 50 anos, nunca se casou e nunca assumiu um romance, pelo menos no Om, pro público, quem sabe tá na hora aí da Dispatch correr atrás? Porque é isso que acontece, tipo, a Dispatch pega ali meio que uma pista, uma pessoa que tá no Hype, e eles correm atrás. Acontece isso diversas vezes em escândalo de bullying, tipo, sai uma notícia num fórum que fulano de tal fez bullying na escola. Eles vão atrás da notícia, ou pra incriminar de vez, ou pra limpar a barra. Aconteceu isso com o Nanju Hyuk, de 25, 21, startup, e eles limparam a barra do menino, que na verdade eram acusações falsas. Então eles fazem muito isso. Então talvez, quando uma pessoa tem muita atração em Hype, eles vão atrás. Gente, eles não correram atrás do Jungkook, porque eles juraram que o Jungkook tava namorando, e na verdade ele tava andando de patinete. Acontece, entendeu? Então assim, como tem muito Hype em volta da um Jongwai esse ano, quem sabe pode ser que ela revele pela primeira vez um namorado aí pro público, tá todo mundo ansioso. Isso também é uma coisa que pode acontecer com duas atrizes, né? A Annunjin, de Good Bad Mother, que também fez My Dearest, e com a Parkumbin, que protagonizou agora a Diva Deriva. São duas meninas que tão assim, em plena ascensão. Todo mundo está apaixonado por elas na Coreia. E a gente sabe, né? Pessoas em ascensão, o público inteiro tá olhando pra elas, quer saber sobre a vida delas, e aí a dispete, olha essas meninas que tão em ascensão, e vão procurar que pode ser que elas estejam com algum namorado, que esteja acontecendo alguma coisa aí. Isso também pode acontecer, porque se eles descobriram alguma coisa dessas duas, ia ser um casado no novo, assim, ó, delicioso pra dispete. Outra pessoa que pode estar na mira da dispete aí é o nosso Eunu. Porque assim, gente, com a volta de True Beauty agora nas plataformas digitais, né? Já que tá na Netflix, e com ele tendo protagonizado a Good Day to Be a Dog, tá todo mundo falando da química dele com as duas meninas, né? A Mungail e a Q Young, que também fez com ele a Good Day to Be a Dog, que fez Celebrity. Todo mundo amou os beijos, tá todo mundo falando, assim, principalmente com a Q Young, que foi o drama mais recente, que eles tiveram uma química absurda. E aquela coisa, gente, se tem tração, a dispete pode correr atrás e descobrir certas coisas. O Eunu é um ar da terceira geração, então combinaria o melhor dos dois mundos. Uma face, um idol, um ator, uma notícia legal, duas pessoas ali que podem estar em ascensão. Então a dispete, com certeza, tá movendo os pauzinhos, porque eu acho que é isso que aconteceu, principalmente no Casador Novo no ano passado, que foi a Yui Jansou, que parou a drama além de UK Pop. Foi isso, com certeza, com o Jansou voltando do exército e fazendo ali Big Mouth, colocou ele de novo no topo, que é onde ele nunca deveria ter saído, porque ele é o maior alto. Eles foram seguindo aí, né, a trilha da insider pelo Jansou que chegaram até aí. Gente, que ouro! Que ouro! Que ouro! É assim que a dispete consegue os casais. Não é do nada. Eles ganham tips anônimos, porque obviamente eles são bem conectados com insiders da indústria, vão seguindo a pessoa até que eles acham. Foi assim com a Jansou, foi assim com a Bo Hanna, foi assim com todos os casais desses últimos anos, entendeu? E até com casais, gente, que a gente fala, ai, meio broxante, tipo a Hyomin do Thierryu com o Hang Jo, que foi um dos casais aí dos últimos dois anos. Cara, ele era um cara da seleção coreana e ela era uma menina do Thierryu, que foi um dos maiores grupos da segunda geração. Então assim, mesmo que não sejam grandes coisas pra nós, pra eles, entendeu? Então é assim que eles começam a correr atrás de pistas. Um outro casal também maravilhoso, que tá tendo rumores de namoro e que pode ser também que sejam revelados no final do ano, é a Yoo Jung e o Song Kang. Todo mundo tá aí acompanhando My Demon, meu demônio favorito, tá na Netflix aí, tá dublado, tá maravilhoso, tá incrível, todo mundo está amando esse drama, a química dos dois é incrível. Os dois estão sendo chamados de casal visual, porque eles são impecavelmente lindos e perfeitos demais. Inclusive, em uma entrevista quando eles estavam falando sobre isso, o Song Kang deu todos os créditos a esse título deles pra Yoo Jung, que ela é linda demais e ela tá carregando todo esse fado sozinha. Então assim, eles têm uma química muito linda, eles são muito amigos e a galera tá sentindo ali que pode haver algo. E se a Dispatch correr atrás e encontrar, pode ser eles que vão ser revelados. Será que ela vai ser a mais nova mulher de militar? Porque a única coisa que pesa contra esse rumor é que ele tá indo pro exército agora. Será que ela toparia? Até tem, ele não conseguiu. Ai. Bom, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de especulação do K-pop, porque eu sei que a maioria de vocês tá aqui pra isso. A gente vai falar na nossa opinião assim, isso sem nem olhar e analisar esse rumor que surgiu ontem da quarta geração com a segunda. Vamos analisar alguns grupos de K-pop que possam estar ali no radar da Dispatch porque seriam boas notícias de final de ano que a gente acha que possam estar meio que, tipo assim, em perigo de serem investigadas se eles acharem alguma coisa, serem expostos. A gente precisa falar de Blackpink, né? Blackpink provavelmente tá sempre visado pela Dispatch pra encontrar ali um casal, pra encontrar... Porque imagina revelar um casal do Blackpink no final do ano. Muitas pessoas estão especulando que talvez possa ser Liz e Frederick que já deram indícios pra gente ao longo do ano inteiro. A gente fez diversos vídeos aqui, tão assumidos. Tão indo em joguinho junto, ele tá indo ver ela performar lá no cabaré. Eles são vistos juntos o tempo todo. Ela tá com a família dele. Ele não vê ela no show fazendo um fancam dela. Então, assim, todo mundo acha que pode ser que a Dispatch esteja correndo atrás disso aí pra ter um dossiê completo e lance no final do ano. E também tem Rosé, né, gente? Que é shipada com Deus e o mundo e nunca se revelou nada a respeito da vida da bichinha. Tava falando que ela tava namorando um ator mais velho, tem fotos e tudo mais. Quem sabe a Dispatch pode correr atrás disso porque temos um ator, uma cantora do Blackpink seria ouro pra eles porque é disso que eles gostam, celebridade listar, gente. Outros grupos que são celebridade listar e tem muitas pessoas pra eles escolherem, estão no topo, são os boygroups talvez mais bem-sucedidos desse ano, 70 e NCT, gente. Tá aí dois grupos da terceira geração com 20 bilhões de membros que nunca tiveram nenhum namoro revelado e estão na mira da Dispatch com diversos rumores aí circulando na internet sobre eles. Quem sabe a gente tenha aí o primeiro rumor confirmado de um dos membros desses grupos. A gente não sabe? Estaremos aqui pra isso. Coitada das fãs porque as malucas, né, iam ficar se descabelando. Mas assim, tá na hora, né? Os machos de 30 anos, né? Tá na hora de namorar, gente. Eu tô querendo ver meus filhos aí namorando. Pelo amor de Deus, eu preciso de noras. Vamos analisar esse babado aí que pipocou mais que tudo nos últimos dias nos fóruns coreanos de a possibilidade real. E assim, o interessante é que como tá muita gente falando, tá me lembrando bem de aquela sensação de tipo assim, um mês antes, uma semana antes a gente já tinha meio que certeza que ia ser isso. E foi isso. Exato. E lembrando, gente, que a gente adora analisar essas listas que são vazadas desses rumores porque a gente apreviu alguns casais, tá? Tipo o Momo e o Tchum. Primeiro que todo mundo, a gente falou um ano antes que eles estavam juntos e veja lá. Eles realmente estavam e na época que a gente falou eles estavam juntos porque eles namoraram cinco anos. Bom dia. Então assim, a gente é... A gente gosta de casal, gente. A gente vive nesse submundo mesmo dos tipos. Então assim, a gente analisa e a gente vê as opções. Então, já que a gente tem essas pistas de que um idol da segunda geração uma olhinha um pouco mais nova da quarta, blá, blá, blá. Vamos analisar as possibilidades concretas e reais. Pô, não sei nada disso, tá, gente? Pode chegar ali e falar assim, não tem nem casal ou ser um casal que... Ai, não sei, não é isso, pô. Ah, vamos analisar aqui porque esse vídeo é pra isso, gente. É pra gente brincar, é pra gente se divertir, é pra gente curtir um pouquinho até o final do ano no Revelão, entendeu? Vamos pensar nas possibilidades primeiro de grupo, galera? Quais são os grupos? A gente acha, sinceramente, gente, que das novinhas não tem nada, não. As meninas estão preocupadas em trabalhar, né? New jeans, gente, todo mundo muito novinha, elas acabaram de debutar, eu acho que nenhuma delas tá namorando, não. Os meninas da segunda geração ainda são homens que podem ser meio creepy, mas assim, são muito Sam Choon, né? Muito tiozão pra essas garotas. As meninas mais velhas fizeram 19 anos ontem. A gente, sinceramente, não acha que é a maquinê de um desses grupos da quarta geração, que são das mais novinhas e tudo mais. Tem a possibilidade até de um live ali porque tem uma membro ou outra que tem 20 anos, 19, mas as meninas trabalham tanto. Só o One Yang, gente, eu não sei como que ela consegue dormir porque ela deve viver em aeroportos porque um dia ela tá sendo MC num lugar na Tailândia, no outro dia na Malásia, no outro dia na Coreia, no outro dia no Japão. É muito difícil a vida dessas meninas. Então a gente acha que essas que são as mais populares, estão em tantos trabalhos, em tantas promoções que a gente não acha que seja nenhuma dessas muito novinhas, as rainhazinhas de agora, Stacy também é cheia de menina nova. A gente não acha. Não achamos também que seja uma membro do Itzy, né? Elas são mais velhas, elas foram pioneiras da quarta geração, mas não achamos que seja nenhuma delas porque o momento que o grupo tá passando, gente, elas tão trabalhando demais. Teve comeback no meio do ano, vai ter comeback agora, as meninas estão, assim, enfurnadas. Não tem oito clipes, né? Nessa nova era. elas tão trabalhando pra caramba, ainda tão passando por um momento muito complicado que é o afastamento da Lia que tá, né, infelizmente doentinha, né? Ela tá com ansiedade generalizada e não pôde nem gravar as músicas do álbum, nem dar a sua voz, nem prestar a sua voz pras músicas. Então, assim, no momento que elas tão passando, a gente não acha que nenhuma teria tempo nem cabeça pra tá namorando. Pode ser que seja elas, até porque a idade do Itz é uma das mais apropriadas aqui pra um grupo da quarta geração tá namorando um homem mais velho. Só que a gente acha que é meio difícil. Isso nos deixa com algumas possibilidades. O de Idol seria uma possibilidade forte enquanto o grupo todas são mais velhas, já tão aí promovendo há mais tempo, já tão entrando pro seu quinto ano de carreira, então é uma época mais confortável, sem dating, é um grupo possível. Temos algumas membros mais velhas também do Instinto, a Reswan, que hoje são solistas, ou seja, idols da quarta geração. Não foi especificado se elas tão no grupo atualmente ou não, se elas viraram solistas ou não, se o grupo é Deus do Itz beijo ou não. Só são idols da quarta geração e elas se encaixam. Temos algumas meninas um pouco mais velhas também no Lê Serafim, que apesar de ser um dos grupos do momento, tão ali na casa dos seus 22, 25 anos, então poderia ser algumas das possibilidades. E a gente tem o Expa, que na nossa opinião é o grupo mais visado nesse momento pela despete, porque todas as meninas do Expa tão com um alvo grande, tem vários momentos ali nos fóruns coreanos onde pipoca um rumor com uma delas, com algum idol mais velho da idade delas. E elas tão ainda entrando no seu quarto ano. Elas são todas de maior há um tempo já, né? Tipo, então eu acho que as meninas vão fazer 24, 23 anos ano que vem. Elas têm um alvo grande nessas costas delas. Então, basicamente, a gente tá olhando aí pra alguma membro do IZ One, as meninas do The Idol, as Serafinas mais velhas e as meninas do Expa. E os boy groups? Vamos falar assim com as possibilidades daqueles que já voltaram pro Exército e tão aí promovendo, porque assim, gente, tem lá, tem casos como o Infinite. Eles tão aí, voltaram, era um grupo super amado ali do final da segunda geração, só que assim, eles acabaram de voltar do Exército, gente. Meu Deus, eu quero encostar um pouco neles pra desencarnar então, porque assim, voltou do Exército. Já tá namorando já? Os meninos acabaram de fazer um killing voice, fazer um comeback. Que que é isso? Calma aí, respira também. Quando a gente olha também pra um super júnior, gente, a gente acha que os meninos que tão trabalhando, eles tão trabalhando muito, tem muita coisa pra fazer. O Ritchou, coitado, né, Linh? Tá velho. E tem alguns meninos que saíram da empresa, o Tio On tá fazendo agora Death's Game, tem meninos que saíram da SM agora, tão buscando casas novas, tão na televisão. Eu não acho, apesar da galera ter falado, meu Deus, como é que não seja super júnior, esses meninos vão passar essas princesas da caixa dessa? Mas, sinceramente, eu não acho que vai ser um deles. Não, acho que seja eles. Até porque eles se desligaram da SM, eu não acho que eles estariam querendo arriscar nesse momento a ter um rumor de namoro a troca de nada. O super júnior tem 20 anos, gente, eles primam muito pela reputação deles. Exatamente. Então, essa aqui nos deixa com algumas opções. Talvez um shiny, um beast barra highlight, um membro do 2PM. Mas agora, vamos analisar quem que são as pessoas que realmente poderiam estar aí como linha de frente. Não linkadas, porque a gente não vai fazer essas especulações. Eu não quero, não acho que seja o nosso lugar, mas eu diria linha de frente. Sabe, eu não vou linkar casas, eu não vou falar ciclones fulano. Eu vou só falar pessoas que eu acho que, no caso nós duas aqui, são pessoas que a gente acha realmente que possam ser uma das figuras desse suposto casal. Os meninos do highlight, antigo Beast. Temos aí vários deles promovendo doramas. Beast fez aí um comeback maravilhoso nesses últimos anos. Apresentou Fiction, que é a maior música da carreira deles, no ano passado, quebrando a internet no meio de todos os idols da quarta geração. Está aí um bom momento de conhecer, travar um contato ali nos bastidores, que a gente sabe que rola esses negócios é no Isaac, é nos bastidores de não sei o que, é nas gravações dos challenge, onde a gente sabe como é que funciona, gente. Sabendo disso, gente, a gente tem que buscar grupos da segunda geração que estão promovendo com a galerinha da quarta. Ou seja, isso nos leva a outro grupo que a gente já falou aqui, que é o Shiny. Os meninos, gente, eles estão agora, eles voltaram do exército. A gente tem um minho que estava ali assim, determinado a fazer challenge com todo mundo da quarta geração. Ainda está fazendo, né? Está aí. As músicas que o Shiny não está nem promovendo. Determinado dela. Outra coisa, foram os homenageados do fim do ano, está aí uma ótima oportunidade para quê? Interagir com idols mais novos. Entendeu? Então, assim... Então, no auge ali também, eles estão sendo falados que também é uma oportunidade boa para despete lá, caçar, você tem coelho nesse mato, né? Porque, assim, o único idol do Shiny que já teve um romance confirmado foi o Jon Han, que já faleceu. Ele foi o único, que foi com a Shin Seqian, que é a protagonista de Run-On, que também é protagonizada pela Su Young, do Girls at the Race, que é ex-SM, ou seja, interessante. O Shiny nunca teve um escândalo de namoro depois disso, confirmado pelo menos. Então, seria ouro para despete ter ali. E os meninos têm a idade mais apropriada do que qualquer outro grupo. O 2PM, muitos deles são casados, estão pais. Exatamente. Sabe? Os meninos já estão em um outro patamar de idade. Eu acho que os meninos do Shiny, apesar de já terem na casa dos 30 anos, eles ainda estão... Eles ainda registram como meninos de 20 e poucos por causa da aura deles, do fato que eles são muito, sei lá, linkados com o NCT, o Super M, idols da quarta geração ainda veneram muito o Shiny, né? Tipo, gente, o Taemin fez agora aquele Pix, né? Que é aquele programa que as pessoas vão lá fazer mensagem de texto e se passar por impostor com vários idols da quinta geração. Os meninos estão em plenas promoções com os meninos mais novos. Então, assim, na nossa opinião, é o Highlight e o Shiny que seriam os maiorais para esse momento. Agora, as meninas, a gente vai dar nome aos bois, tá? Porque a gente tem alguns nomes aqui que na nossa cabeça são as mais fortes. Faz muito sentido na nossa cabeça, por exemplo, a gente pensar no Monsonion, do Diário, porque além de ela ser uma menina de idade, né? E ser uma das meninas mais velhas e ser debutada também de ser das pioneiras da quarta geração, ela é uma menina muito bem relacionada. Ela é mais livre, né? Ela é mais livre. Ela promove dentro da série, faz station ali, faz coisa com as meninas da Starship. Exato. Ela visa gente com gente ali, ela produz, ela faz não sei o que, ela conhece, mas ela foi jurada de um reality show. Então, ela é mais livre. A gente acha que ela tem mais oportunidades para conhecer e travar uma relação com alguém. Alguém. Com o Sam Benin, por exemplo. A Mion do Diário também, porque a gente tem que lembrar que as estrangeiras tem aquela coisa de barreira de linguagem e os estrangeiros andam mais juntos. Então, a gente está pensando mais em pessoas coreanas, né? Porque a Dispete não se interessa por estrangeiros na hora de persegui-los, gente. Só se um estrangeiro estiver namorando uma pessoa, tipo, igual a Sun Joon Kim, casou uma mulher ocidental. Aí tudo bem. Mas, assim, então, pensando na Mion, a Mion é tipo assim, gente, coloque ela no Singles Inferno, por favor, porque essa mulher ia ter tanto deite no paraíso. A cara doce de Miss, a pele branca, ela é o tipo de todo homem coreano. Inclusive, ela já namorou o Jonghyun, né, gente, que foi um ex-trainee da YG, que participou do Mixer Match para tentar entrar no ICO. Por isso que eles foram desligados da YG, inclusive, ela saiu do Blackpink. Vocês já sabem da história, uma menina que é extremamente linda, coquete, né, flertandinha na hora de apresentar. Ela é maravilhosa, é uma MC incrível, todos os homens acham ela linda, então, as duas têm uma idade apropriada para estar namorando, 25, 26 anos, sabe? São coreanas, têm muita liberdade, são MCs, são produtores, então, elas são nomes que a gente julga muito forte. No Expa também, basicamente todas as meninas estão promovendo aí o tempo todo. Se a gente não vê uma dançando com o J Park, a gente vê a outra com o Dex, os singles inferno no programa. Todo mundo ama elas, todo mundo tem rumor de namoro com elas. Ah, o Inter com o Jungkook, a Karina com o Jeno, a Nenim com o J Park. Claro, gente, então assim, a Dispatch conseguiu um casal do Expa, que é um dos maiores grupos da quarta geração que fez comeback agora, também seria ouro para a Dispatch. Então, a gente acha que elas são nomes muito fortes que pode sim ser alguém do Expa. E eu também chuto aqui, gente, para fechar a lista das nossas top contenders para esse casal, A1B, ex-líder do Ice One. Gente, colocou as tetas para jogo ali. A bichinha estava lá, no Water Bomb. Colocou as tetas pode ter chamado a atenção de alguém. Não tem um homem que não quer mamar ela na Coreia, gente. Bombam chamou ela para entrevistar, o Dex ficou fletando com ela, todo mundo falou que está citando ela como a celebrity crush da nação. Então, assim, um cara mais velho pode ter vindo conversar com ela. Idade mais ali apropriada. Eles podem ali ter começado a se aproximar, visto que ela é muito linda, se aproximar e conversar e agora estão travando uma relação. Ela tem uma idade extremamente apropriada. Então, assim, a gente está apostando muito que pode vir ser. Esses são os nossos top nomes, tá, gente? Algum membro do Highlight, algum membro do Shiny, Mion e Sonion do The Idol, a ex-lita do Izone A1B e alguma membro do Expa com algum idol da segunda geração. O que vocês acham, gente? Comenta aqui, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta quais são as suas especulações. Se você já leu alguma coisa em outro fora, a gente quer saber, vai seguir a gente na rede social e tudo isso aí. Um beijo. Anion. E não mate as mensageiras. Por favor, a gente está aqui só para te entreter.